Gente, ó, eu falo, depois vocês falam que eu invento coisa. A Nora, essa aqui, ó, Projeto de Cobra d'água, essa aqui, ó, ó. Olha lá, Projeto de Cobra d'água, foi defender essa daqui, ó. Não, a defesa, você não precisa ver como foi. Esse neném tá fazendo a cabeça dela. Fala de novo, filho. Não, você vai falar não. O que que o neném tá fazendo o quê? A cabeça dela. Pior que é. Como é que você falou? Como é que a Rosângela ia fazer? Como é que você ia fazer o negócio da Rosângela? O homem foi essa que eu disse, tá nada. Você trazer um pouquinho pra ela, ela vai, mete esse negócio na mão do homem, né? Por isso que eu chamo aí de Projeto de Cobra d'água, viu? Não, bonito é ela defender, ó. A Nora defendendo a sogra é hilário, hilário. Como é que é, Rafa, que ela fez? Como é que ela fez, Rafa? Como é que ela ia fazer, Rafa? Bora. Viu? Viu? Olha lá. Quando eu falo que as duas são cobras d'água, aqui, ali, um é o Projeto, né? Aqui, ó. Aqui é o Projeto. E ali é a Estrutora. O pessoal fala que eu falo demais.